E aí galera, beleza? Rafael Niari e Carlos, mais um vídeo aqui pra vocês. Tô aqui com o Ninho inscrito do canal, tô fazendo a conferência da regulagem das pastilhinhas e o ponto. E já descobrimos que as pastilhinhas estão todas presas de escape. Confere esse vídeo aí! Galera, aqui ó, primeiro cilindro, tá? Aqui ó, é a parte de escape, admissão, escape, admissão. Esses dois do meio de admissão, na reta do bico. O câmbio pra cima, vou pegar o cálibre aqui ó, de 0.10. Aqui ó, 0.10. O motor tá frio já, ó, o copinho tá girando ali ó, certo? Não entra o cálibre. Aqui é de admissão, passa tranquilo. Vou pôr o cálibre de 30. Passa tranquilo ó. 35. 35. Passou justo. A admissão, tá passando 35, que é a folga aqui na admissão, é de 0.30 a 0.40. E de escape é de 0.40 a 0.50. Nem o cálibre de 5 tá passando aqui. Então essa pastilhinha aqui está presa, porque o motor aqui ele tá frio. Quando o motor esquentar, vai acabar com essa folga aqui, vai prender. É onde o carro não tem compressão. E a gente vai fazer o ajuste aqui do primeiro cilindro. Galera, tirei aqui a pastilhinha aqui ó, do carro dele, da escape. A pastilhinha que tá lá é 4,07, tá? O diâmetro dela. E a gente achou aqui uma pastilhinha, tem umas pastilhinhas dessa daqui. Eu achei essa daqui que é 3,75, porque eu quero 0.40 de folga ali. Então eu tenho que diminuir a pastilha para aumentar a folga. Então eu vou pôr uma pastilha mais fina para aumentar a folga, que não tem folga. Então eu vou pôr lá ó. A gente coloca aqui. Tomar só cuidado para não perder o dedo. É porque essa mola aqui do válvula aqui, ela é bem dura. Aí pressiono aqui, tiro a minha ferramenta, tá no lugar. Vou pegar meu cálibre e já vou medir a folga. Ó, aqui o copinho, ele tá meio torto. É a posição que ficou. O copinho tem que tá livre. Então a gente dá uma afrouxada. Agora ele soltou. Deixa eu tirar aqui. Aí ó. Deixa eu ver se não travou de novo, né? Agora ele soltou. Vamos ver a folga. Já vamos logo para um 0.30. Ó, já passou o 0.30. 40. Já passou o 40. Já tá melhor. Dá para melhorar um pouquinho ainda. 43. Passou. Bem justo. Vamos no 38. É, tá bem de boa o 38. Ainda tá um pouquinho abaixo. Dá para deixar com 0.40 com folga. Ou um 43 justo, né? Que aí já tá acima do limite. Ó, o 43 aqui tá justo até. Dá para dar uma melhoradinha aqui ainda. Mas já está bem melhor do que estava. Não tinha folga nenhuma aqui. Galera, aqui ó. Vou explicar de novo. Muita gente tem dúvida sobre isso. Mostra aqui, ó. Aqui é a válvula de escape e aqui é de admissão. Essa válvula aqui, ela estava com uma folga com o cálibre original que estava aqui de 0.5 de folga. E a folga padrão é de 0.40, 0.50. Então, eu tenho que medir a pastilhinha. Eu tirei a pastilhinha original que estava lá. É uma pastilhinha de 4,10. Que está aqui no micrômetro. 4,10 centésimos de milímetro. Então, eu pego a folga aqui. Eu desejo que eu quero uma folga de 0.45, que é o meio termo das duas. E eu faço a subtração da pastilhinha. Eu preciso de uma pastilhinha de 3,65. Que foi a que eu coloquei lá. E a gente foi ali na retífica. A gente comprou quatro pastilhinhas por 20 reais na retífica ali. Já com a medida que a gente precisa. Coloquei a pastilhinha aqui de 4,65. A folga aqui era de 0.5. O cálibre de 0.40. Agora passa tranquilamente. O de 43 já passa um pouquinho apertado. E o de 45 já passa justo. Ó, agora tem folga aqui. Essa folga de 0.40, 0.50 é a folga que a Fiat recomenda. E é esse carro aqui é 2007. Em 2008, ele utiliza essas pastilhinhas. Que são as pastilhinhas mais grossas. É um modelo de pastilha mais grossa. O dos mais modernos é uma pastilhinha mais fina. Tá vendo? Essas pastilhinhas, que são os modelos 2009, para frente, é mais difícil de pegar descalibrado. Já as antigas, os gasolina, flex, gasolina, os primeiros Fire, gasolina e esses primeiros flex, costuma dar esse problema de prender as válvulas de escape. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu respondo. Aí, galera. Tá pronto. Barulho no rolamento da embreagem. Mas o motor tá muito mais quietinho. O motor tava vibrando. Era por conta da regulagem. Deu partida aqui, pegou mais assim na primeira. Isso daí faz muita diferença. Vou pedir depois pro cliente mandar, pra ele andar com o carro e me mandar o que ele achou. Se realmente teve diferença. E eu coloco no vídeo aqui pra vocês. Isso é louco, mano. Agora o carro tá... Outra história, outra história. Parece que é outro carro, mas... É só a manutençãozinha correta. Antes, igual a gente tava trocando ideia, certeza que esse carro não tava respirando agora, mano. O bicho respira até demais. O bicho respira até demais.